Alô, me insisto agindo mais uma vez em mais um ano Cachorro no beca até de manhã Eu sempre avisei, o coração batiu Mas tô batindo o peito, sentimento é frio Esquece coração, amor, que brincadeira Só temos a saudade como companheira Ei, não vou eu beijar os seus olhos Fiquei nos olhos e eu me perdi Foi naquele olhar E agora estou perdido no amor Esse amor é gostante demais Amando e desamando e o paixão errando Esquece coração, amor, que brincadeira Eu quis, ela me quis e hoje não quer mais Amando e desamando e o paixão errando Esquece coração, amor, que brincadeira Eu quis, ela me quis e hoje não quer mais DJ Ferro tá gravando tudo ao vivo Oh, 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 oh Na vida noturna No carão da noite Uma boate aqui na zona sul A dor do amor É dor do amor Que a gente cura Por curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul É bom E quando a noite Vai se agronizando No carão da loja Os integrantes Da vida noturna Vou dormir É bom E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fechar as portas E sozinho Eu tive que sair Saí de que jeito Se nem tenho rum Não sei pra onde for O pensamento Eu lembro que estou Uma boate aqui na zona sul Bebi demais Não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher Na boa da noite Na boa da noite Na boa da noite Baio Tamião É a toma de janduíse Que tá todo com cachorrão no bag E quando a noite E quando a noite vai se alcoolizando no carão da loja Os integrantes da vida noturna foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Sozinho eu tive que sair Saí de que jeito se nem tem um rumo Sei pra onde for O pensamento eu lembro que estou Com a boate aqui na zona sul Eu bebi demais Eu consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Na boa da noite Na boa da noite Esse é o cachorro no banheiro de Campo Grande O velhinho das multidão Eita menina Falou especial pra minha cidade Campo Grande E a cidade que aceitou o cachorro no banheiro de Campo Grande Pra quem quer beber Você pode revirar o mundo Que não vai achar o cachorro no game my love Coração tá de pão da cabeça E não entende como me perder Precisa agir na boa Veio uma sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que o meu coração até está sofrendo A mesma vontade, o mesmo raio de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor na sua cama Eu duvido Que teu sonho não vai chamar por mim Ô negócio Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seus desejos sou eu Acredito Vou dar julgaste e amor É assim DJ Verdo Tá gravando o cachorrão do moleque ao vivo Vem que me senta a gente Pega o pai pra galera Que meu coração tá agindo aí Ô rapaziada Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor na sua cama Eu duvido Que teu sonho não vai chamar por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Meus desejos sou eu Acredito Vou dar julgaste e amor É assim Aqui meu amigo Cezão E meu amigo DJ Fravo Tá gravando tudo ao vivo Esse CD de vocês Que quer comprar amanhã Pra curar DJ Fravo É o CD dessa noite de hoje Você é meu céu É minha vida Meu beijo Minha bebida Meu copinho De amor E quando eu estou E esperando Minha alma Está queimando As vezes eu recordo O ciúme Seu beijinho Seu perfume Seu redinho de beijar Estou quase morrendo de saudade De abraçar o teu corpinho De matar minha vontade Volta meu bem, meu amor, minha vida Não tô te chegando Volta de peça que meu coração Está quase parando Olha o show, meu rei Eu te damos um beijo e abenço Você te deu calor Eu abraço a namora, me beijar Estou com medo de amor Um abraço especial, alô, no cachorro, no beira A vergonha do meu januário Jusé Wellington A turma que tá curtindo o cachorro, no beira Valeu, valeu, meu rei do show Muito obrigado, meu rei Ali no show, meu grande amigo Meu parceiro de fé De seresta Eita, cachorro no beira Não vale o nome dela perto de mim Não vale porque senão Eu bebo de novo Eu bebo de novo Eu bebo de novo Eu não faço amor Mara e Marli Sua conversa dos outros Alô, minha amiga Mara e Marli Sua dançar com a dor maior Que eu estou passando Enquanto eu vou com minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Aqueles que me condenas Tivesse agora O amor de tua vida no perto de outro Seria um ego amor Nesse mundo avagar Nada poderia mais me consolar Se estarei assim Como eu quase louco Oh, Daniel, CD Minha amiga Carla Varenda Se é a galera que tem autógrafos, meu rei Acompanhando o cachorro, no beira E aquela minha sensagina aqui, tô com mim Oh, cidade maravilhosa Vou botar pra gravar aqui no CD Sucesso também é outro guio Sucesso do cachininho que é estouro Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Eu peguei o cachininho Peguei o cachininho Vou pegar o cachininho Peguei o cachininho Oh, meu amor, não faz assim Dá-lhe, cachorrão Vai, 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 vai Essa noite eu sonhei, pegando no gaxinim Já peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim, ó meu amor, não faz assim Já peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim, ó meu amor, não faz assim Mata o chão, cachorro, cachorro, cachorro A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, só pega no gaxinim Eu peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim, ó meu amor, não faz assim Já peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim, ó meu amor, não faz assim Já peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Já peguei o gaxinim, vou pegar o gaxinim Vou pegar o cachininho, já peguei o cachininho Já peguei o cachininho, ó meu amor Mais uma, mais uma do cachorro não pega, agora é o lançamento da pombinha Sucesso da pombinha do cachorrão não vem Sucesso da minha autobrinha Estou criando um bichinho de estimação No meu viver eu tô criando uma pombinha No certo dia chegou um gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, solta aqui minha bichinha Esse é o sucesso do cachorro não vem Sozinho DJ Flambo, a gravação original Foi só Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Balagate, 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 bom Ah, cachorrão do velho é grande Opa! Eita! Opa! Esse está gindo É bom demais Ele está gindo É bom demais Vai! Ah, cachorro! Puxa! Ligitigitigitigitigitigitigitigitigitigitou Boa, é bom Faga-se meu amigo já sou mais do ano Me dá esse negócio, você sabe que eu adoro Cede dá pra qualquer um, dá pra mim senão eu choro Quando eu quero eu peço logo, se não der aí eu choro Ha, hau, 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 aí eu choro Onde é o CD minha amiga Carla Varietade É o pessoal que escovou o cachorro, pega e joga nos bóls Opa! Mas é um negocinho que a primeira letra vê E na boia isso de fora, ela deixa nem de ver E eu quero é o seu, e é bom então valor Menina me dê louco, esse teu maniador Ah, 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 ah Ah, morro de mar, essa aqui é essa festa franca É outra que me enloube festas de mim, cê tá junto Eita, cachorro é, puxa cachorrão Eita, cachorro é, puxa cachorrão Eita, cachorrão é Borró do sul, tem lugar catarinense Catarinense de Brasil, Paranáense, nega de Minas Gerais Eu quero ver uma menina suada, no calor, na barquejada, chorando e querendo O arroz do sul, catarinense de Brasil, Paranáense, nega de Minas Gerais Eu quero ver uma menina suada, no calor, na barquejada, chorando e querendo O janta é minha toa, já, 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 já Coração, pra soa, já, já, já Boni, manó doença Ai! Aleio a car pressione januém Quando escuto a canção de Teixeirinha Loco na garganta eu sinto o mal Ninguém segura a poesia da rua Na voz de cigãozinho me chove agora E Leonardo também tem sério Leonardo também tem dança que ela É a mistura do bando se encontrando Namorando e com ralzando Coração pra coração O J é minhas cores Coração pra coração O gol não é lenhada É porro, é catejado Doando com uma negra O da cachorra, o do pega que é DJ bravo O homem tá gravando, o cachorrão não pega alguém Que me cê está agindo O moral de me cê está agindo O melhor som de me cê está agindo DJ bravo, som! Chama, 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 chama Vai cachorrão, vai cachorrão Vai cachorrão, vai Desse jeito eu vou amanhecer o dia mesmo Não tem pra não correr não Vamos amanhecer o dia aqui que cê está agindo Ô galera bom Vai cachorrão, vai Eu vim de um meu carro Só ando é desfraçado A onda agora é fazer amor no mar A menina agora Só vive me chamando Quero fazer amor Tá no motel galã Vim de um meu carro Só ando é desfraçado A onda agora é fazer amor no mar A menina agora Só vive me chamando Quero fazer amor Tá no motel galã Vamo, vamo, vamo Vamos amanhecer o galã Vamo, vamo, vamo Vamos amanhecer o galã Eu digo vamo, 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 vamo Vamos amanhecer o galã Se a mulher se balançar Não tem tanto lugar Eita cachorrão Não pega mesmo Se está agindo Tá no interior Só vive a mulherada Quero fazer amor E dá uma tá de barra Eu olho pra do lado Se não tem ninguém olhando Pego uma camisa Pra forrar o chão Cuidado com a camapoca Cuidado com o domingão Não tem a bebida Só tem a mulherada Não tem uma louhinha Com a cara desfraçada Eu digo vamo, vamo, vamo Vamos amanhecer o galã Vamo, vamo Vamos amanhecer o galã Eu digo vamo, vamo, vamo DJ Prambo Melhor som de vencer Tá agindo com cachorrão Vamo, vamo, vamo A porra do galã Vamo, vamo A porra do galã Vamo, vamo, vamo A porra do galã Já a mulher se balançar Não tem nada O legal Esse cachorrão Não pega mesmo Se está agindo Viva A festa de Zezão Vai Vai cachorrão Bora cachorrão Dê-e-e-e-e-e-e-e-e-e-tê-s– Oooo Vá cachorrão Eu vou me dar um tempo Aventar as noções, negoções E sentar as tuas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo Me esperando aqui, preciso ensopar Não vejo a hora de te encontrar E o café esfria, cigarro abraca Sentimento nasce, nasce teaca O tempo leva a luz Não duvide nunca que eu amo você De amor ninguém consegue, sou eu primeiro E aí? Já disse que me alisei, eu estou indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E fico em cargo pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? E aí? Aventar as tuas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo Esperando aqui, preciso ensopar Não vejo a hora de te encontrar E o café esfria, cigarro abraca Sentimento nasce, nasce se acaba O tempo leva a luz Não duvide nunca que eu amo você Mas que amor ninguém consegue, sou eu primeiro E aí? Já disse que me alisei, estou indo embora Não precisa me acompanhar Eu já sei o caminho da porta E fico em cargo pra você que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? 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 Tá chegando a cor, eu forrolo com o meu cu Tá chegando a cor, eu forrolo com o meu cu Não veço meu cu cu, sem a galinha azul Não veço meu cu cu, eu forrolo com o meu cu Não veço meu cu cu, sem a galinha azul Não veço meu cu cu, eu forrolo com o meu cu De manhã sim eu levantei O céu estava azul, quando eu li na porta tinha um dia do buru Tá chegando a cor, eu forrolo com o meu cu DJ Bravo, o homem tá gravando o cachorro no brega O melhor paredão de sexta-gino Pra curar meu grande amigo DJ Bravo Quem recomenda é cachorro no brega Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me enganar na primavera A folga linda que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Eu fiz de tudo pra mudar meu interesse Eu vivei a minha vida pela vez Eu vivei o meu cu, eu não encontrei você mais não Jaca na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tudo, eu já tirei de pé Só ir pra na rua de beijo andar Você foi louco e com o seu ódio convocou a minha ira Só que eu nasci entre o velano e o meu caminhão Quem é você pra derramar meu meu césar Eu me criei, mandando a ponta da veca e da viola Desde a narra, desde ovo na viola Agora perdoa meu velho lula Eu me criei, mandando a ponta da veca e da viola Desde a narra, desde o povo na viola Agora perdoa meu velho lula Tá chorando beca Que bom, mas é pra cá, do chão Tchó, 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 tchó Ô, 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 ô Põe mais no chão Vou mergulhar na pontuga dos teus olhos Imagoar o mel da tua boca Pega a torrecer e torre só E quando vem cantar o pensamento Eu não consigo viver um só momento Eu comecei a me acariciar Tem fiesta de tio Galadinho apaixonado por você Isso é segredo, viu? Eu não vou dizer, não vou dizer Esse tipo de assunto que só cabe a nós dois Eu falo depois, viu? Eu falo depois Se cachorro não pega Quem se está chino é bom mais Vou mergulhar na pontuga dos teus olhos Imagoar o mel da tua boca Pega a torrecer e torre só E quando vem cantar o pensamento Eu não consigo viver um só momento Pega a torrecer e acariciar Devia, devia, devia estar Se o tio Galadinho apaixonado por você Isso é segredo, viu? Eu não vou dizer, não quero dizer Esse tipo de assunto que só cabe a nós dois Eu falo depois, viu? Eu falo depois Eu falo depois Eu falo depois Eu falo depois Coracopó, é no coracopó que eu acerto Casal que não combina com uma coisa nem É um coracopó que não vai e não vem Me chama de galinha no corpo de fudu Tem matéria de amor, vou acertar tudo Coracopó, coracopó, é no coracopó que eu acerto Coracopó, coracopó, é no coracopó que eu acerto Minha amiga Carla Vagredade, meu amigo Rony Azevedade A galera é meu chão, meu chão, meu chão Eu tô embriagado, ela quer pau-pau Diz que gostou, come no quintal Posso pagar ela, deixe de absurdo Tem matéria de amor, vou acertar tudo É um coracopó, coracopó, é no coracopó que eu acerto Coracopó, 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 é no coracopó que eu acerto Coracopó, coracopó, é no coracopó que eu acerto Coracopó, 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 é no coracopó que eu acerto DJ Guiavo, tá gravando o cachorrão Coracopó, 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 cor Ei da flor grota, balança, 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 balança Vai cachorrão, vai cachorrão Eu, sem você Você, me enlouquece Quero pelo teu amor, com você é tudo o que sonhei Toda minha vida, eu andei pra correr Quero pelo teu amor, com você é tudo o que sonhei Vai, 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 vai Oh, eu te amo, nega Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, nega O meu sangue fervo por você Ai, 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 ai Oh, cachorrão, é dano Oh, cachorrão Você me enlouquece, eu te quero mais Quero pelo teu amor, com você é tudo o que sonhei Vai, 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 vai Eu te amo, nega Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo, nega E o meu sangue fervo por você Oh, cachorrão Oh, cachorrão Oh, cachorrão Oh, mamãe Oh, que calor Oh, mamãe Oh, que calor Oh, calor Calor, calor Calora, vai, 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 vai Vai, 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 vai Galera, leve, triste, tadinho O negócio aqui é bom O tempo não sai de bom Tocador pode ser quebrar Já poeira faz os vinhos E o balão está cheirinho E a onegra está descendo E o corró do arraia Oh, mamãe Oh, que calor Oh, mamãe Oh, que calor Calor, calor Calora, vai, vai, vai Oh, mamãe Oh, que calor Oh, mamãe Que calor, que calor, calor, calor na varejada Ô cachorrão do pé Ai, 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 ai Esse está gente, DJ Fravo, tá gravando tudo E amanhã tem CD, meu cachorrão Arrocha, cachorrão Eu tô roda aqui é melhor que o teu Só o foneiro é muito melhor A noraninha da noite inteira Na brincadeira levanta a porta É animado, ninguém cochila É proibido, puxilar, puxilar, puxilar A poeira sobrou sua peste A gente viu só raiar Só o foneiro padece Mas não pode reclamar Ele tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele deu na entrada É proibido, puxilar, puxilar, puxilar É proibido, puxilar, puxilar Agradeço a presença da polícia Ali tá com a gênde É negócio bom Insista a gênde Ei, cachorrão, cachorrão, é cachorrão, não é? Aduê! Quando o Odessa a gente viu o sol raiar Só o pão negro padece, mas não pode reclamar Na manhã, é bom dinheiro Mãe, vindo, puxilá, é só vindo, puxilá, puxilá, puxilá É bom e vindo, puxilá, puxilá, puxilá É bom e vindo, puxilá, puxilá, puxilá É bom e vindo, puxilá, puxilá, puxilá O melhor som que o cachorrão dela pega Tá bem, me sentagindo, é DJ Bravo O baguidão DJ Bravo é o moral de me sentagindo Quem tá mandando e dizendo é o cachorrão, velho Oi! Luciana Cajazeira, Paraíba, marcando presentes com a gente E amiga Paula Cheva, né? Eita! Cachorrão do buega toca pisadinha Eu tinha um biscoito Ela tinha bolacha Eu tinha um biscoito Ela tinha bolacha E fica namorando A gente se encaixa Fica me beijando É biscoito com a bolacha E fica namorando A gente se encaixa E fica namorando Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Olha a pisadinha Olha a pisadinha, cachorro Eu tinha um biscoito Ela tinha bolacha Vai, vai Eu tinha um biscoito Ela tinha bolacha E fica namorando A gente se encaixa E fica namorando Biscoito com a bolacha E fica namorando A gente se encaixa E fica me beijando Biscoito com a bolacha Rala, 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 rala Bepa Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Vai, 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 vai Eita Mais um ano Um amigo Eu me amigasão Cachorro, ué Eu tinha um biscoito Eu lembro que parada Ela tinha bolacha Eu tinha um biscoito Ela tinha bolacha, fica namorando A gente se encaixa, fica namorando Biscoito com a bolacha, fica namorando A gente se encaixa, fica me beijando Biscoito com a bolacha, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Rala, rala, rala Biscoito com a bolacha Eu vou cantar no paredão Ou também no cavaré No meio da cachorrada Passa a alegria da mulher Eu engato a primeira e você vem de ré Eu engato a primeira e você vem de ré Alô, cala, validade do meu amigo, Rani LCD É a galera que deu água nos botes Que vem com o pé no cachorro Eu engato a primeira e você vem de ré Mas eu engato a primeira e você vem de ré E você vem de ré Eu engato a primeira e você vem de ré Chama no forró, vai ser seu ao vivo Hoje não, deixa pra mim beijar quando estiver feliz Hoje não, deixa pra mim beijar quando estiver feliz Hoje eu estou pra baixo Hoje eu estou pra baixo depois do que fiz Mesmo sem eu ter pecado Eu peço compaixão Hoje não Deixo pra mim, deixa pra mim Deixo pra mim, hoje eu estou me sentindo uma árvore morta Como é que eu estou me sentindo uma árvore E ainda sou seu ao vivo E ainda sou seu ao vivo Mesmo sem eu ter pecado Mesmo sem eu ter pecado Eu peço compaixão Eu imploro pra mim, hoje eu estou me sentindo uma árvore Eu imploro pra você não ir Desde pelo menos eu dormir Se é que tem minha pesadelo e eu sinta sono Não, se você não quer dentro Não, se você não quer dentro Deixo pra mim, hoje eu estou me sentindo uma árvore E ainda sou seu ao vivo E ainda sou seu ao vivo Eu imploro pra você não ir Desde pelo menos eu dormir Se é que tem minha pesadelo e eu sinta sono Não, se você não quer dentro Deixo pra mim, hoje eu estou me sentindo uma árvore Deixo pra mim, hoje eu estou me sentindo uma árvore Mas me deixe sonhar E ainda sou seu ao vivo Flávio CD gravando tudo ao vivo Ó Deus, perdoe este pobre coitado Que de joelho rezou um bucar Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será se o senhor se zangou E só por isso o sol se retirou Fazendo cair ou a chuva que há Sem dúvida eu pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedi pra chover, mas chovei demaisinho Pra ver se nasce uma planta no chão Ó Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi este pobre Que não sabe fazer oração Ó Deus, desculpa, eu enchei No meus olhos de lágrima fazer impedir E senti tanta água Pro sol e clemente se arretirar Desculpa, eu pedia toda hora pra mandar o inverno Desculpa eu ter pedido pra acabar com o inferno Entretanto queimou o meu Ceará Aqui é mais o senhor ao vivo Alô, Paula, chega aquele abraço Ó Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelho fez um bucar Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o senhor se estragou E só por isso o sol se retirou Fazendo o carrinho pra chuva cair Sei no que eu pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedindo pra chuva, mas chuva de mansinho Pra ver se nasce uma planta no chão Ó Deus, se eu não rezei direito, senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi deste pobre Que não sabe fazer oração Ó Deus, desculpa eu encher os meus olhos de lágrima Fazer impedir e sentir tanta vagoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpa, eu pedia toda hora pra mandar o inverno Desculpa eu ter pedido pra acabar com o inferno Entretanto queimou o meu Ceará Aqui é mais o senhor ao vivo Aqui é mais o senhor ao vivo Aqui é mais o senhor ao vivo Ainda bem que agora encontrei você Mas realmente não sei O que fiz pra merecer você Ninguém dava nada por mim Quem dava eu não estava afim Até desacreditei O meu coração já estava acostumado De tanta solidão e ser maltratado Agora você chegou Agora tem que ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar assim Na vida bem que agora encontrei você Mas realmente não sei O que fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Então eu não estava afim Até desacreditei em mim O meu coração já estava acostumado De tanta solidão, de ser maltratado Agora você chegou, agora vem pra ficar Você que me faz sorrir, você que me faz cantar assim Valeu, mas eu te obrigado Vai, na pisa do chão Arroz, não, boas reservas DJ Carro, o povo tá gravando cachorro Vem, jovena, vem, vem me amar Me amar, só você, só você quero beijar Vem, jovena, é noite de luar, de luar Eu nos prove pra valer, para sempre a besteira Vai, o teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Bora cachorrão Não quero pensar em tudo não No meu pobre coração Só chamar por você Você Mas show Lá, 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 lá Lá, 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 lá Esse CD vai ser o melhor CD do Gacha Rompé Vai ser esse Com apoio do meu amigo DJ O moral de Vecic Vem, jovena, vem, vem me amar Aliás, ele é Que o povo tá sempre a lhe esperar Vem, jovena, que é noite de luar, de luar Só você, só você quer beijar Eu tenho medo de um dia te perder Se isso acontecer Eu sei que eu vou sofrer Não quero Não quero pensar em sobre não Só chamar por você Você Bora cachorrão Sábado é nosso show em Genuí O povo já voou até o sul Não queria ir para a minha flor em meu lugar Foi por uma semana ela voltou pra cá Toda regressada não podia nem citar Fui assim, fiquei assim Maria jogando, começou a me explicar Então ali eu fiquei aliviado De graças a Deus Maria foi em meu lugar Rola, rola, vem Rola, rola, vem Passaram a mão na puna Ainda não comi ninguém Rola, rola, vem Rola, rola, vem Esse raio que se um Passaram a mão na puna Ainda não, ainda não comi ninguém Rola, vem Rola, vem Rola, vem Com o cachorrão Rola, vem É todo mundo que vem aqui com o olho Eu beijando e ele foi Se ele Ô Maria, você não me aceita Arrepita, arrepita, me arrepita E não bá fazer amor com a caprinha E arrepita, arrepita, arrepita O Manuendo na cabeça desse rito Mas ele vai voltar na vida Vai rola bem, vai rola bem Passaram a mão na puna e não comer ninguém Vai rola bem, vai rolar bem E assim vai o dedo um Bala, ele vai passar a mão na puna Ainda não comer ninguém Faz pé Cachorrão Faz o show 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 Faz o show